Vamos começar mais um dia em oração, sempre agradecendo a Deus, colocando Ele sempre em primeiro lugar em nossas vidas, porque toda honra e glória é de nosso Deus, é de nosso Pai, né? E somos toda uma família só, uma irmandade só. Então vamos orar pra todos, pedindo a Deus, sempre pondo Ele em primeiro lugar. Nossa Mãe Maria Santíssima e São José e o Menino Jesus, que Ele também veio para nos trazer a paz. Então vamos orar pra que essa paz permaneça no meio de nós, né? Muito obrigado a todos que compartilham e orem comigo. Oração da família. Senhor, nós vos louvamos pela nossa família, agradecemos a vossa presença em nosso lar. Iluminai nós para que sejamos capazes de assumir nossos compromissos de fé na igreja e de participar da vida de nossa comunidade. Ensinai-nos a viver nossas palavras em vossos mandamentos de amor, a exemplo da família de Nazaré. Concedei-nos a capacidade de compreendimento, diferença de idade, sexo, caráter, para nos ajudarmos mutualmente, perdoamos nossos erros e vivemos em harmonia. Dá-nos, Senhor, saúde, trabalho e um lar onde possamos viver feliz, ensinar-nos a partilhar a que tem com quem mais necessita. Dá-nos a graça de aceitar com fé, serenidade, a doença, a morte, quando se aproximar de nossa família. Ajudai-nos a respeitar, incentivar a vocação de nossos filhos, quando quiser chamar-te vosso servo. Que nossa família reina a confiança, a fidelidade, o respeito mútuo, para que o amor se esfortifique e nos une cada vez mais. Permanecei em nossa família, Senhor. Que possa estar sempre abençoando nossas famílias, pois todos nós somos uma família só. Vamos orar para os quatro cantos do mundo, que é o único meio que nós temos de ajudar um e o outro, é na oração. E também saber que todos somos iguais, dependente de que seja, mas todos somos filhos de Deus. Todos somos uma irmandade só. Deus é toda a honra e poder é dele. Só ele tem o poder de nos ajudar. Que Deus nos abençoe e nos ilumine esse dia maravilhoso, né? Toda a honra e glória é de nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos abençoe e nos abençoe.